A arte para mim é a forma mais sincera de se expressar e através do desenho acho que eu consigo expressar o que a realidade não vê. Então no grafite é uma plataforma de levar meu desenho para o máximo de público que eu conseguir. Por isso estar na rua, qualquer um que passar consegue ver. Música 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 Ok, então eu vou falar em espanhol. Por que o arte é importante? O arte é importante porque... É importante. Por que o arte é importante? Porque acaba sendo importante, e é tão importante como as coisas importantes. Por que o arte é importante? Porque é o que importa, é o importante, e o importante é que o arte siga sendo importante. Bora! Tchau! 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 como tossir, espirrar, sorrir. Estar em arte é abrir espaço no espaço-tempo, abrir caminho no espaço-tempo para expressar verdades muito profundas. Então, a arte é importante por isso, porque traz para esse mundo de cá coisas que não são daqui, mas que interferem no cotidiano ordinário. A partir da arte a gente consegue sonhar alternativas para tudo que é urgente. Então, a arte é importante porque urgente é necessário. Não sei, não consigo explicar. Você se sente artista? Sim. Sim? Isso muda alguma coisa para você no teu dia, quando você pensa que é um artista? Sim. Te ajuda em alguma coisa? Hum... A criar mais coisas. É um artista. Amém. Sous-titrage ST' 501 Quando eu viajava de Kenia para o Brasil em early 2020 para produzir Luage's álbum, e eu bem-vindia que eu encontrei em São Paulo por 7 meses durante uma pandemia global. Isso realmente foi um sonho, porque tudo está acontecendo em uma cultura e linguagem so diferente do meu próprio. Se você roa a cidade, não há árboles, não há árboles, não há árboles, não há árboles, há árboles com graffitos com graffitos e graffitos em todos os lugares. Mas se você olhar mais perto, e realmente preen atenção, quando você tripou a árboles, é muito green. É só que todos os plantos estão em pessoas, em pessoas. Realizando isso, para mim, me parecem uma metáfora para o que esse ano já foi. Quando o mundo se fornece a quarentena, de uma sátelite view, era um apocalipse com um gôster. Mas se a árboles e as árboles foram tripados, você percebeu que é ainda full de vida. Nós somos todos justos de slowão, look within, question our purpose, e re-think our prioridades. No último 3 meses em Brasília, eu moro em 1770. A casa é usada como um trabalho para vários incríveis criatistas. Eu me lembro, por que eles ainda estão chegando a trabalhar todos os dias? É o art, é o art, é o art, realmente que importante? Even through the chaos, just like the potted plants, these creatives kept watering their passion. Learning and growing every day, even when no one else could see it. I was inspired to tell their story. I'm not a filmmaker, but I made a film. With no budget. Shot entirely on my phone, with the hope that those that see this will be inspired to just keep creating. And work with what you have, because your art is important. To be continued... So, I'll straight back, come one day.